Levanta as duas mãos! O seu Domingo do Sírio vai ser gigante! Já é tradição! Os maiores do Brasil se encontram em Belém. Tiaguinho! Pericles! Menos é mais! E Sorriso Maroto! Marine Sunset 2024! Ingressos no site Bilheteria Digital e lojas Melissa, Jeff e Brasil Cacau. Marine Sunset 2024. É da Link! E Sorriso Maroto!